Você já percebeu que a era atual, ou mundo pós-moderno, é a era com as maiores porcentagens de depressão, ansiedade, divórcios e tudo que há de ruim psicologicamente? A era atual criou os homens mais fracos da história da humanidade, e a chance de você estar nessa lista é gigantesca. Já que hoje em dia é extremamente raro que homens, sejam esses homens jovens ou velhos, não sejam viciados ou dependentes da pornografia. Bom, esse deve ser um dos vídeos mais importantes aqui do canal pra você que é homem, e eu espero que ele seja realmente um ponto de mudança na vida de vocês. Você já percebeu que hoje em dia você se sente muitas vezes drenado, sem energia, sem motivação, independente da sua idade, e não importa o que você tome ou o que você tente fazer, o que você tente mudar de hábito, nada parece resolver? Bom, parece que toda a sua energia vital vai embora sempre que você cede à pornografia, seja momentos depois do ato, ou seja ao longo do dia. Primeiro eu vou te fazer entender porque que isso acontece dentro das três camadas do ser humano, a biológica, a psicológica e a social. Bom, lendo um dos melhores livros que eu já li até hoje, O Gênio Egoísta, eu pude reparar que dentre a maioria das espécies do reino animal, quem faz a seleção sexual é a fêmea, e não o macho. Na verdade, o macho precisa desenvolver habilidades que vão impressionar determinada fêmea. Em certas espécies de pássaros, por exemplo, o macho tem que demonstrar que ele tem a habilidade de construir uma casa ou construir um ninho. Outras espécies têm que chamar a atenção da fêmea através de atributos físicos, como no caso do pavão, onde ele mostra que ele é alto, grande, pomposo, tem a postura certa, cauda longa e chamativa, e por aí vai. Em outros casos, em outras espécies, o ponto é a competição com outros machos. O leão, por exemplo, tem que ter terreno, defender o território. No caso das cabras, os machos saem literalmente na chifrada, na porrada um com o outro, e isso é comum em várias outras espécies de mamíferos do reino animal. No caso dos antepassados humanos, para ser selecionados por outras fêmeas, os machos precisavam demonstrar que eram atléticos, fortes, que sabiam caçar, que eram inteligentes e que tinham um alto status dentro da hierarquia do grupo. Então, quanto mais desses atributos um determinado macho possuísse, maiores as chances dele conseguir mais fêmeas para ter relações sexuais. E você pode até pensar que isso é bobagem, que não serve nos dias de hoje, ou que nos dias de hoje a única coisa que conta é o dinheiro. E sim, o dinheiro conta muito, o status social conta bastante também. Só que eu tenho certeza que a sua masculinidade desperta, por exemplo, quando você está do lado da sua mulher e você tem que interagir com um cara que é mais alto fisicamente, por exemplo. Ou então, um cara que é mais forte que você. Ou então, um cara que é mais famoso que você. Porque no fundo, você sabe que essas características, como força, altura, status, fama e dinheiro, são sim características consideradas e selecionadas pelas mulheres até hoje. Inclusive, se você quiser entender mais sobre o assunto e quiser ter uma validação acerca desse tema, eu recomendo que você leia o livro Capital Erótico. Onde ele mostra, sim, quais são os cinco atributos que fazem não só os homens terem sucesso, mas como também eles serem mais desejados por outras mulheres. Inclusive, nesse livro que o autor aborda um tema bastante conhecido hoje em dia, que é o valor sexual de mercado. Bom, prosseguindo, isso ao mesmo tempo quer dizer que pra você ser selecionado, você precisa evoluir. Ou seja, primeiro você se desenvolve e se prova como algo, pra depois você ter a recompensa do prazer sexual. E isso não é nada demais. Isso é apenas um mecanismo natural pra você ser o que você deve ser, um homem. Mas, ao invés disso, hoje em dia a maioria dos homens está passando horas e horas o seu dia vendo outras pessoas tendo relações sexuais da telinha do seu celular. Ao invés dos homens estarem se desenvolvendo pra ter uma boa parceira ou pra ter uma vida sexual saudável, eles estão escondidos no quarto ou no banheiro com a bunda molhada de suor e se excitando olhando pra uma tela. E eu não sei se você já fez isso, mas se você parar pra de fato pensar no ato da masturbação, você vai ver que você se encontra numa situação extremamente vergonhosa. Você ficaria extremamente envergonhado de você mesmo. Tô mentindo? No fundo, dentro de você, você sabe disso que eu tô falando. Eu tenho certeza que você já sentiu aquele famoso sentimento, a depressão pós-bronha. Que logo depois do ato, você sente a sua mente, o seu corpo e a sua alma dizendo pra você mesmo o que eu tô fazendo da minha vida. No fundo, você sabe que tem algo de errado. E é óbvio que tem. Antigamente, pra você ter sexo, pra você ter o prazer sexual, você precisava ter um trabalho honroso, você precisava se provar de alguma forma, você precisava atrair o sexo oposto, ser capaz de arcar, custear com um encontro, com um jantar. Em outras palavras, você precisava demonstrar que você era homem, demonstrar o seu valor. E no mínimo também, você precisava demonstrar as suas habilidades sociais, sua habilidade de comunicação, de convencimento. Porque o homem de antigamente tinha que conquistar a garota, e essa conquista, inclusive, era um processo muito mais demorado do que hoje em dia. Em outras palavras, você precisava realmente ser alguém, você precisava ter o respeito da outra parte, condição, habilidades. Ou seja, o prazer sexual, ele vinha realmente por merecimento. E é fato sabido da neurociência que boa parte dos nossos pensamentos possuem um embasamento sexual. Isso é normal, isso é da sua natureza, da natureza de todo homem. Então é algo biológico. Inclusive, alguns neurocientistas vão dizer que mais da metade daquilo que você pensa tem algum tipo de embasamento sexual. Só que como eu falei, esse embasamento não é algo que pula direto pra parte sexual. Na verdade, é o embasamento que te motiva a reproduzir, a construir família, a ter filhos, ter uma mulher, ser o protetor, o provedor e repassar os seus genes pra frente. E no final das contas, esse pensamento, esse embasamento sexual é algo bom, porque é isso que vai te motivar a correr atrás dos seus objetivos, a ter uma vida financeira melhor, a ser um cara que se cuida, um cara mais atraente, um cara mais forte, que tem o físico definido, atlético, que tem um bom condicionamento, uma boa saúde. Então é algo bom pro seu cérebro trabalhar em prol do sexo, porque esse é um dos principais motivadores que vão fazer você se aprimorar. E aí, onde mora o perigo da pornografia? Porque com acesso fácil a um estímulo sexual e ainda a satisfação sexual, você expõe o seu cérebro a uma descarga intensa e desequilibrada de dopamina constantemente e através de um mecanismo de recompensa extremamente fácil de ser atingido. Ou seja, você está se recompensando através do estímulo de prazer mais poderoso que existe na natureza a troco de nada. Exatamente, sem entregar nada pra receber essa recompensa. E quais as consequências disso? Bom, a primeira delas é que você se torna alguém viciado e dependente. A segunda pior consequência é que a dopamina é um tipo de neurotransmissor muito ligado à questão das decisões. Então você vai entrar num ciclo vicioso de tomadas de decisões que sempre favorecem prazeres a curto prazo. E o pior, prazeres sem esforço algum. Aliás, você pode ver que se você é uma pessoa viciada em pornografia, muito provavelmente hoje você tem dificuldade em executar tarefas difíceis ou tarefas que exijam muito da sua concentração, tarefas chatas e, ao mesmo tempo, tarefas que vão te levar pro próximo nível que dependem da sua saída da zona de conforto. Afinal de contas, com o seu sistema dopaminérgico desequilibrado e afetado, você sempre vai priorizar coisas que te trazem um prazer instantâneo, fácil e ainda que não dependem de esforço nenhum. Você pode ter certeza que se você é viciado em pornografia ou se você assiste pornografia, mesmo que de forma ocasional, e o pior, se masturbe, porque eu acho que não tem ninguém que assista pornografia e não se masturbe, a questão é que você está cometendo um grande mal pra sua própria vida e você hoje pode estar travado por conta disso. Pode ser que a sua situação financeira não melhore, você não consiga se desenvolver, você não consiga estabelecer novos hábitos pelo simples fato de que o seu cérebro está atrelado a esse estímulo. E além disso, mesmo ignorando todos esses fatores que podem estar atrelados ao seu sucesso, às coisas que você ainda não conseguiu evoluir na sua vida, tem outras consequências muito piores. No caso da disfunção erétil, por exemplo, já é comprovado que a chance de desenvolver disfunção erétil aumenta muito pra pessoas que têm o hábito de se masturbar e que têm o vício na pornografia. Exatamente, você pode comparar os níveis de disfunção erétil de anos atrás com os dias atuais, ou seja, quando não existia pornografia ou quando não era tão fácil acesso à pornografia e comparado a hoje. Fora isso, um dos motivos da redução da testosterona nos homens é também a pornografia. Além disso, já parou pra pensar que você está educando o seu corpo a se excitar sem uma presença física, sem algo palpável. Você nota como isso é fora e totalmente fora da natureza humana. Já parou pra pensar que hoje um moleque que mal saiu da puberdade consegue ver numa tarde mais mulheres do que um rei, um imperador, por exemplo, antigamente conseguia ver em sua vida inteira. E bom, poderia ficar horas aqui só martelando nessa questão dos malefícios da pornografia e o quanto isso é maléfico, o quanto isso atrasa e trava a sua vida. Só que chegou a hora de eu te dar aqui cinco coisas que vão fazer você conseguir deixar esse vício. Não vai ser algo fácil, nenhum vício é algo fácil de deixar ou nem mesmo nenhuma prática tão simples e ao mesmo tempo complexa como essa. Mas eu garanto que se você seguir esses cinco passos é impossível você não largar a pornografia. Eu já estou há nove anos sem pornografia e sem me masturbar. Eu posso garantir pra você que o impacto positivo disso é algo absurdo e fenomenal. Inclusive, eu posso trazer aqui algum dia um vídeo relatando sobre essa minha experiência desde o dia que eu resolvi tomar essa decisão até os dias de hoje. Tendo aí já percorrido essa jornada de nove anos sem masturbação e sem pornografia. E é claro, como vocês podem imaginar, eu tenho certeza que muito do meu sucesso vem dessa decisão que eu tomei e vem dessa mentalidade que eu resolvi desenvolver e que eu resolvi assumir. Mas bom, pra você deixar a pornografia, o primeiro passo é trabalhar muito. Então, existe um versículo bíblico que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. E cara, eu já refleti muito acerca desse versículo bíblico e eu tenho certeza do quanto ele é verídico. Não só em relação à pornografia, mas você pode parar pra observar que em todos os momentos da sua vida em que você fez algo ruim ou que você fez algo pecaminoso ou que você fez alguma coisa que de alguma forma pudesse prejudicar a outra pessoa ou até mesmo você mesmo, você estava com a mente vazia. Você estava sem ocupação. Você estava com a mente livre pra receber distrações. E é por isso que o primeiro passo pra você deixar a pornografia é você trabalhar muito. É você ter objetivos claros e você colocar a prioridade máxima em cima desses objetivos, de modo que não exista nem final de semana. pra você descansar ou pra você curtir ou pra você tirar um lazer. Você tem que trabalhar pra caramba. Quem trabalha muito e tem objetivos claros tem certeza do que quer na vida. Não tem tempo pra pornografia. Não tem tempo pra sentar no banheiro e se masturbar. Segundo, entenda que a pornografia te deixa pobre. Então, um dos primeiros livros de desenvolvimento pessoal que eu li foi o Quem Pensa Enriquece. E o principal ou talvez o único ensinamento que eu tirei desse livro Quem Pensa Enriquece foi o ensinamento da transmutação sexual. Inclusive, foi a partir desse ensinamento que eu decidi deixar de vez a pornografia. Foi como um estalo. Eu já tinha tentado deixar a pornografia, a masturbação algumas vezes, mas eu nunca conseguia porque eu não entendia um motivo físico e um motivo teórico do porquê aquilo era tão ruim. No fundo, eu sabia que aquilo era ruim, eu sentia que aquilo era ruim, mas eu não entendia como aquilo podia estar me atrasando, podia estar travando minha vida. E foi através desse conceito de transmutação sexual que eu consegui tomar essa decisão porque no livro Quem Pensa Enriquece ele não fala sobre masturbação e na verdade esse trecho onde ele fala sobre a questão da transmutação sexual é um trecho relativamente breve onde inclusive ele não dá tantas explicações assim. Mas a questão é que eu fui pesquisar depois mais a fundo sobre esse tema e eu descobri que a energia sexual é uma das energias mais poderosas se não a mais poderosa que existe no universo porque caso você saiba ou não a mesma energia que você utiliza para fazer sexo para conquistar mulheres é a mesma energia que você utiliza para conseguir materializar os seus sonhos materializar os seus objetivos e no livro Quem Pensa Enriquece ele fala muito sobre essa questão da força do pensamento da questão de você pensar em algo você conseguir manifestar materializar essa riqueza só que entrando para um meio mais complexo ele mostra também que uma das energias que mais fazem você conseguir materializar essas coisas principalmente coisas relacionadas a riqueza na sua vida é a energia sexual também conhecida como energia vital ou seja se você se masturba você está simplesmente desperdiçando a energia mais poderosa que existe ou seja aquela energia que você poderia ao invés de estar desperdiçando ela você poderia estar canalizando ela dentro de um objetivo e fazendo com que esse objetivo se realizasse se materializasse muito mais rápido você pode estar pensando então eu tenho que entrar numa espécie de celibato eu não posso masturbar eu não posso ter relações sexuais porque tendo relações sexuais também eu vou chegar ao prazer vou chegar ao orgasmo e vou desperdiçar essa energia e a questão é que na relação sexual existe uma troca de energia então é diferente claro dependendo da pessoa com quem você se relaciona muitas vezes você vai perder energia pra outra pessoa mas muitas vezes se for uma mulher ali que tem uma boa energia você vai trocar essa energia e você não vai desperdiçar fora também que o ato sexual é algo natural e algo saudável terceiro passo se envergonhe antes de cometer o ato porque que eu digo se envergonhe antes porque depois que você comete o ato aqueles 5 minutinhos ali depois que você cometeu o ato eu sei que você naturalmente já vai se envergonhar isso é um fato não preciso nem explicar isso aqui só que o ponto é que você tem que se envergonhar a todo momento por esse ato você tem que pensar porra será mesmo que um cara foda será mesmo que um cara de alto valor faz isso será que ele precisa disso e a real é que um cara de alto valor ele não precisa disso ele já desenvolveu todas as habilidades que ele precisaria desenvolver ou pelo menos algumas das principais pra que ele consiga sexo fisicamente em um estalar de dedos então ele não vai precisar de masturbação ele não vai precisar de pornografia quem vai precisar é só quem tá fracassado é só quem não conquistou nada ainda é só quem não teve força nenhuma pra fazer algo de relevante quarto passo queime os gatilhos todo hábito ruim possui um gatilho inicial e hoje os principais gatilhos estão até mesmo de formas ocultas aí na sua tela como por exemplo no tiktok no instagram com esse tipo de coisa que a gente chama de soft porn ou pornô leve que seria um soft porn seria basicamente essas meninas aí que se prostituem no instagram e no tiktok em qualquer outra rede social mostrando partes muito relevantes do seu corpo inclusive sagradas como é a barriga a bunda os peitos e tudo isso muitas vezes nem a troco de dinheiro a troco de mera atenção pra maciar o ego e o narcisismo delas então nesse quarto passo você tem que identificar quais gatilhos fazem você tomar essa decisão de pegar o celular acessar aquele sitezinho lá e começar a ver outras pessoas tendo relação sexual quinto passo treine treinar é uma das maneiras mais fáceis de você demonstrar o seu valor desenvolver a sua disciplina e regular o seu sistema dopaminérgico porque você está se esforçando por algo que vai liberar uma descarga de dopamina de prazer no seu cérebro só que você está fazendo isso a troco de algo você tem que ter uma certa disciplina pra conseguir fazer isso então treinar é extremamente essencial pra você conseguir deixar a pornografia e acredite em mim isso parece algo muito difícil ou até mesmo um pouco distante pra você mas como qualquer hábito ruim em três semanas ou até mesmo em um mês você vai esquecer completamente isso que você estava fazendo você vai conseguir dissolver completamente esse malefício da sua vida bom espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida de alguma forma espero que a partir de hoje você se torne um novo homem uma nova pessoa consequentemente que você se desenvolva ganhe muito dinheiro e conquiste muitas coisas financeiramente vamos finalizando por aqui mais um vídeo espero que você tenha gostado desse conteúdo clica aqui abaixo deixe seu like aqui deixe seu comentário um abraço e eu te vejo no próximo vídeo e eu te vejo